DJI J11, ou mais brabo, de Itabipoca, Ceará Consega com amor, soca cocaim Saca com a boca, saca, 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 saca com a boca Saca com o carinho, saca com a boca É me sinta, hein? Eu não falo, eu não falo, eu não falo, eu falo, eu falo, eu pino a voz É o DJ, já tá onze, porra Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um fininho Tão espelhado, vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete Ela ou pila, só pra ela, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com o carinho, saca com o amor Ela fez bronze de fitinha, ela é que pila com a safada Ela fez bronze de fitinha, ela é que pila com a gata Vai entrar na vila, vai entrar na vila Saca tu a boca